Não adianta fingir que não sabe o nosso nome Tamo parando a pista, meu brilho cega de longe Somos cerejado, bolo, balea, tropa do homem Vinte e três, louco de raça na caça, tu soma ou some Vários recalcados, bola querendo meu fim Eu não ligo pra eles, tô focado em fazer muito dinho Olho sanguessuga vindo em cima de mim Tinho na testa, o teu mão não me afeta Eu tô blindado Eu não me preocupo, segurança tá do lado Se entrar na reta, carro, bicho, passe e pronto Minha grana eu conto enquanto ela tá no colo Hoje em dia babar ovo, porque vê minha firma foge Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Tô merecimento, tá onde nós tá Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Tô merecimento, tá onde nós tá Pistar o bando acelera, já deve, então sai da reta Que o trem bala tá passando, nós tá dobrando essa meta Rafé de Porsche, KN e o brem pilotando o Jetta Não tentar contra a minha tropa porque a baixa já é que eles são otário Tenta achar assunto Nós anda sempre malotado com o peixe no bolso Lusa de time com a jóia, tá joguei meu vulgo Hoje nós vive a fase boa de fora do poço Avista Rio de Janeiro, nós é cria de favela Quando venda suja, busco ela lá na passarela Passa no shopping mais tarde, no Mac pega dois cheddar Vai brotar na base aquela cena de novela Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Foi merecimento, tá onde nós tá Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Foi merecimento, tá onde nós tá Vários problemas na vida, pra tudo ter uma saída Na mente é um labirinto onde sonham ganhar liberdade um dia Dinheiro e muda viciar, não deixe que vire rotina Mantenha o foco na mente, percebe que logo vem só conquistar Quantos amigos se for, vários voltaram na pista Eles torcendo que eu caio, não quero me ver subindo na vida Meu faturamento só cresce, os soldados multiplicam Mostra pra esses coisão força de vontade pra vencer na vida Uh, eu falei pra você Que nada vai me impedir de vencer E do meu lado só vai tá quem é a pata, por quê, por quê? Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Foi merecimento, tá onde nós tá Tô cheio de ódio de otário que só fala mas não quer somar Hoje nós tá forte e eles querem colar Foi muito sufoco da minha firma pra poder chegar Foi merecimento, tá onde nós tá E aí E aí E aí E aí E aí